Música Que horas que ela saiu de casa e o dia? É aproximadamente 10 da noite no sábado passado E ela saiu com alguém? Ela saiu para contar com a amiga dela, a Camila, que mora em frente ao Poço Médio do Amaranari Só para encontrar com ela para ir na mistura fina, banhar tiro e lanchar Só que a Camila esperou, esperou, esperou Ela de casa, Raul São Paulo até lá Ela não chegou No meio do caminho alguém desviou ela Pouca distância, ela foi desviada E a informação é que essa pessoa que estava com ela é um homem e que manca um pouco da perna Parece que alguém viu uma gravação Um comércio que tem pela farmácia de São Geral ali Que alguém forçando, tipo assim, ela com medo com o braço cruzado E o cara andando perto dela e mancando um pouco E ela está sofrendo ameaças do ex dela, não é? Não, tem um cara que parece que saiu para achar com ela e começou a namorar Tal de Renan, minha esposa no telefone dele Lá de Patinga, ela foi e cortou a amizade com ela Porque uma ex-namorada, tal de Jéssica, do Mangueira Estava ligando minha filha e mandando mensagem ameaçando minha filha Minha filha saiu fora dele Um dia foram para minha casa e eu mandei ele sumir Falei com ele, ó, minha filha é a única que eu tenho Se acontecer uma coisa com ela e eu estiver culpado Nem que eu tenho que subir no Moro Mangueira Para achar sua namorada e achar em Patinga, eu encontro Porque para achar alguém, demoradinho, eu encontro Só no meu caso, ele sumiu, não via mais não Senhor Geraldo, e com relação a esse, teve um sonho também? Alguém sonhou que a Lara tinha sido, sofrido uma facada? Não, esse tal de Renan Ligou para minha esposa, você tem meio de um mês Falei, Dora Eu fui saber que a Lara tinha uma facada Minha mulher não deu atenção, não Minha filha foi chateada pra caramba Só pra furar do cara Diz que a Lara tinha uma facada Parece que esse cara estava equivocado, sabe? Terminou com ele, né? Ele estava com a cabeça Com alguma coisa em mente Não aceitava o término Não aceitava o término, não O comportamento Mudou Ficou quase dois anos sem ir na aula Mudou o comportamento Igreja, que é foco-roinha da igreja Tem pouco tempo, da igreja católica Raramente estava indo à igreja Depois de quase uns seis meses Que eu levei, é domingo, atrasado na igreja Consegui levar A esperança da família agora É que as autoridades competentes Trabalhem e descubram, né? Quem são os autores A gente quer ver o culpado Ser punido, né? Porque a menina Vamos supor que ela tem Algum desvio de comportamento Assim, de adolescente Mas ladrone, bandido Eu sei que ela não é Isso eu sei que não é Veja bem Um cidadão Avistou o corpo boiano No Rio Pericicaba De imediato acionou O corpo bombeiro E a polícia militar Para comprecer o local E no local Foi constatado Através do pai da vítima Que realmente A filha dele Que havia sumido No sábado Por volta de 22 horas Saiu para passear E não voltou mais O perito não conseguiu Visualizar nenhum ferimento Até o momento Ela foi levada Para o Emirele E lá sim Lá vai conseguir Detectar Se foi realmente Violência ou não Tchau 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 Obrigado.